Agora, quero mais duas informações importantes suas aqui. Primeiro lugar, que preço que você pagou nessas nuvilhas quando você comprou elas lá? Esse peso de 284? Qual foi o preço que você pagou nelas? Por arroba. Hoje, com arroba produzida aqui na fazenda, elas estão em 25 reais. 215 reais. Valorando o custo que você fez lá e a produção dela até chegaram às 284. Beleza, então já tem calculado isso, quanto que elas chegaram custando aqui, 205 reais. Só por curiosidade, Atila, hoje se for procurar na região, numa bezerra desse padrão de 284, está pagando mais ou menos quanto aqui a região está pedindo? Por arroba. Por arroba, ou se você quiser falar de preço. Hoje está bem, o mercado está bem acessível, está fácil hoje de comprar, tem a demanda grande de gado. E a propura é foco, principalmente num gado assim já mais elevado de peso. Mas é média de 200 reais aí, arroba, foco está pagando nela aí. Então está próximo do que a gente está colocando aqui, pessoal. E elas estão comendo há quantos dias ali? Fala no dia 2, né? Dia 2, então tem pouco tempo hoje que nós estamos gravando esse vídeo aqui, é dia 10. E não tem 8 dias aí que elas estão comendo. Então esse preço já é atualizado. É atualizado. E compatível com o preço de mercado que a gente tem. Se fosse para negociar hoje para o frigorífico, você conseguiria que preço nessas novibas? Acredito que os 220, 222. 220 reais para vender essas novibas. Então vamos partir desse pressuposto. Nós temos 9,46 arrobas lá no início, vezes 205 reais, 1.939 de preço de aquisição e 220 reais vezes as 12,93 de carcaça que tem a probabilidade de dar lá no final. Então, 2.844 reais e 60 centavos de venda para o frigorífico. Então, e aqui no meio a gente coloca um custo de produção que foi 409,50, foi o que a gente calculou agora. Nutrição, operacional e pastagens. Vamos somar agora 409,50 mais 1.939,30, o custo total de 2.348,80 reais. 2.844,60 e em lucro pornovilha de 495,80 reais. No lucro pornovilha, o período de tratamento foi de 130 dias. 7,30 dias é o mesmo equivalente a 4,27 meses. Então, deixar esse daqui colocado aqui do lado. 4,27 meses. Por quê? Porque agora a gente pega o lucro e divide pelo custo total. Nós vamos ter a rentabilidade total do sistema de produção. 495,80 dividido por 2.348,80. Nós temos 21,10% de rentabilidade total. Se a gente dividir esse valor aí por 4,27, nós temos uma rentabilidade mensal do sistema de produção de 4,9% ao mês. Com novilhas, no 02, a pasto, gado de compra, né? Um gado de compra, né? Compra ainda por cima. Num sistema que muitas pessoas, muitos produtores, antes de fazer a conta, eu sempre brinco, né? Quem fala que a conta não fecha é porque não fez a conta. Um sistema que muita gente fala que não fecha, né? E isso, sendo pessimista, no ganho de peso. Então, ou seja, se elas ganharem mais peso que isso, o lucro vai ser maior e a rentabilidade vai ser maior também. E num sistema bem conduzido aqui. Antes de eu passar a palavra para você, Wad, primeira coisa, parabenizar você pelo seu sistema de produção. Poder fazer um ajudo com você. São 180 alquilhas de pasto. O que seria? 184 alquilhas de pasto. Pasto todo muito bem conduzido. Muita produção de capim. Punta de capim para todo lado. Capim bem verdinho. O verde bem vigoroso mesmo. MG5 na sua maioria, né? MG5. E, sim, sistema fantástico. Cocheira de boa qualidade. Aguada de boa qualidade. Tudo aguada encanada dentro das praças de alimentação. Então, um sistema que está de parabéns. Isso aí é total condição de você, dentro do que a gente conduziu aqui da metodologia de nutrição ativa, você direcionar para ter boa lucratividade. Tchau. 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 Tchau.